Fala galera, dando início a um novo vídeo aula, depois de mais novamente um bom tempo sem postar estou aqui para dar início a essa vídeo aula na qual vocês já estão vendo o resultado é uma vídeo aula que eu já venho tentando fazer, tentando gravá-la para ensinar para vocês já há bastante tempo então hoje eu resolvi tirar um tempo para gravar justamente essa vídeo aula que é esse efeito de fogo alguns contatos me pediram muito para que eu fizesse o resultado final não deixei totalmente concluído porque se você quiser você pode cobrir toda a fonte aí no caso com fogo bem então vamos dar início logo vou ter que fazer tudo do início certo então vou deletar as camadas aqui que eu utilizei já adiantando certo para vocês todo o conteúdo que for utilizar aqui na vídeo aula nessa vídeo aula eu vou disponibilizar para vocês para download certo então não se preocupem que vai estar disponível todo o material da vídeo aula então vou deletar aqui todas as camadas então vou deletar aqui todas as camadas e a gente vai começar do zero certo? bem supondo não é a maioria das imagens que se trabalha com a de fogo que a gente vai pegar no caso tem um fundo preto certo então é aconselhável que o fundo seja preto ou uma cor escura no caso esse tom aí meio que o tom de vermelho mas voltado para a escala bem escura mas eu vou deixar preto certo vocês deixem preto também vou selecionei 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 ali o a cor preto certo fora em grande vou alt backspace certo alt backspace ele preenche ou então você usa lá o balde de tinta né preenche de preto e o efeito que eu vou utilizar é que fica por trás da fonte vai ser o seguinte você vai criar uma nova camada ctrl shift alt n você criou nova camada é e em seguida você vai selecionar a ferramenta brush tool certo que a ferramenta pincel o atalho dela é a letra b b de bola do seu teclado certo e você vai utilizar aquele fundo lá aquela cor então vou colocar aqui uma cor mais ou menos escura né deu esse aí ó 44 444 440 mil certo você define ela aí 440 mil que ele vai já dar nessa cor aqui certo vamos configurar o bruxo a área de zero por cento lembrando o tamanho do documento desculpa o tamanho do documento vamos dar só uma olhada aqui certo tá em centímetros deixa eu mudar para pixels 1366 por 768 certo é esse o tamanho que eu utilizei aí no documento então é só para exemplificar né se você quiser utilizar um outro tamanho não tem problema então vamos lá vou aplicar ferramenta brush tool configurada certo a raio de zero size aí 489 vou vou pressionar certo no meio ou então quase no meio não importa eu vou clicar aqui algumas vezes que eu acho que já vai três vezes certo mais ou menos assim e vou utilizar o filtro de desfoque certo filter blur gaussian blur certo você escolhe um valor de pixels aí que você deseje 117,7 pixels eu vou utilizar esse valor aí não importa então é um valor específico isso vai ao seu gosto isso fica a seu critério certo o download que eu falo em referência lá na que vai estar vai estar no grupo é referente a fonte utilizada e ao estilo que eu vou aplicar nessa fonte certo e o psd lógico obviamente vou disponibilizar o psd não sei para vocês verem como está organizado né não claro que não vai dar para você pegar copiar e colar lá porque não vai ser bem o estilo então vamos lá peguei a fonte certa aqui ó horizontal t2 que a ferramenta de texto a fonte que eu vou utilizar centro e got certo você se configura ela da seguinte maneira centro e got tire do regular coloque para bold certo o tamanho é que vai ser 250 250 vai ser o tamanho da fonte deixa em sharp mesmo então vou modificar aqui você vai clicar certo aqui na parte de caracteres e parágrafos né no painel vai selecionar esse daqui essa opção aqui é para que sempre que você digite embora o caps lock ou então shift esteja não esteja pressionado ele vai deixar como se fosse como se o caps lock estivesse pressionado então todas as letras vão ficar maiúscula certo e essa daqui que é o ou a opção de bold né que tem extra aí que ele fica ainda mais grossa a fonte certo você digita um nome que você deseja certo eu vou utilizar o burn né pode ser burn it que seria queime queimar né vou centralizar aqui vou botar mais ou menos no meio por detrás onde tem lá a camada certo lembrando que tem que ficar acima da camada que você criou a cor no fundo né vou deixar de banho e agora vamos aplicar o estilo já sobre né a o texto eu vou dar um duplo clique certo ele vai abrir a camada de lei style certo lembrando que no download lá de estilo se você não como você não vai ter o estilo você vai ter que carregar então você vai abrir essa janela vai em styles que é estilos lá no topo e vai aqui na parte de configuração e vai em load styles que é carregar estilos você procura o estilo que você baixou aí no grupo certo que vai ser isso que eu vou aplicar agora e ele carrega e ele carrega vai lá para o final e você aplica ele certo eu não sei se deixa eu só dar uma olhada se é esse ou se é esse eu creio que é esse certo e a gente vai configurar uma coisa nele a gente vai tirar esse esse se bem que eu nem testei ele com esse padrão aí mas se você quiser tirar o padrão e deixar o jeito aí que tá também fica legal mas eu vou deixar com padrão certo vamos deixar com padrão para ver como é que fica vou dar ok certo e já vai praticamente vamos dizer que já tá feito né o efeito já tá pronto né mas temos que aplicar ainda as camadas de imagem de de fogo certo então vamos partir para essa essa parte nessa etapa não sei se estou falando muito estou fazendo muito rápido certo mas nessa etapa vamos fazer o seguinte antes de aplicar lá as camadas vamos duplicar contra o jota certa camada vamos é aqui fica embaixo você deixa ela você clica o botão direito do mouse e clica ele está clica apagar estilo da camada deixa ela sem estilo certo e você oculta ela clicando clica nesse olho aqui que tem do lado da camada para ocultar isso é apenas para que se você lá na frente você faça alguma coisa errada com a camada alguma coisa do tipo você tem a cópia da camada então precisa ser criar de novo né então deu para eu acho que deu para entender é só uma precaução caso aconteça alguma coisa certo algo de errada uma coisa do tipo não fica legal você replica lá a fonte bem agora vamos aplicar as imagens você vai fazer o seguinte as imagens que eu utilizei na videoaula na nessa videoaula para fazer a videoaula foram pegs lá no google né geralmente eu pesquiso no google pessoal então muitas perguntam onde é que tu pega então eu fico pesquisando sempre no google as imagens certo é encontro você encontra a questão é ter paciência de procurar vocês vão colocar lá no google é o nome fire flames que são bolas de fogo né esse tipo de coisa fire flames certo aí não vou digitar o texto aí pra vocês como é que é o nome fire flames e lá vocês vão ter diversas imagens certo só que no meu caso já salvei essas imagens certo para que eu não fique pesquisando alguma coisa do tipo ok então eu vou carregá-las de uma por um não não tem pressa certo vou abrir geralmente a maioria lá tá com um tamanho muito assim tá com tamanho grande certo lembrando você não precisa salvar as imagens no seu computador se você tiver usando firefox você abre a imagem clica lá com o botão direito vai exibir imagem e arrasta arrasta ela para essa área zinha cinza que é o workspace do Photoshop que ele abre aqui então precisa ser salva você vai só certo salvei para não ter que ficar procurando todas as imagens de novo certo então vamos lá é outro é outro detalhe quando você passar mais muito grande aqui para um objeto ele vai ficar como um outro formato e provavelmente vai dar um erro porque tá muito grande a resolução então vocês vão ter que arrastar né isso no caso você tiver arrastando a imagem lá do firefox navegador você arrasta para cá antes para essa área cinza e não para dentro do documento e só assim depois com a ferramenta move to a ferramenta mover que você vai arrastar para dentro do documento certo isso é um erro que pode acontecer aí para vocês né então já tô tentando tirar essa dúvida aí depois que você abrir a imagem aqui dentro do conteúdo editável você vai mudar o modo de mesclagem certo modo de mesclagem aqui de normal para light certo ele já vai porque light né e porque o fundo preto porque o fundo lá da imagem do fogo é preto e quando você bota para light ele fica só apenas o fogo certo certo fica o fundo praticamente som vamos dizer assim fundo preto né então pressiona contra o tê para ativar free transform com a tecla shift e alt você redimensiona em qualquer das partes só que eu sempre utilizo a diagonal que é ele vai redimensionar proporcionalmente e a imagem toda certo não vai ser só lado frente ou baixo cima então os lados certo vou redimensionar shift e alt pressionado no tamanho que eu desejo pressionar entre para finalizar no tamanho que eu acho que ficou interessante certo pessoal então vou posicionar aqui mais ou menos no canto que eu acho que fique legal certo agora é que vem você pode utilizar só uma imagem se você quiser só que no caso você vai ter que ficar duplicando duplicando né então eu utilizei imagens diferentes uma da outra de fogo para para ter um efeito claro que não igual né não ficar um fogo para repetindo em certas partes né então vou posicionar a primeira imagem aqui vou pressionar a tecla é que a irese o atalho da irese chute que a borracha ferramenta borracha definam rádio nem sempre zero certo que é um pincel de ponta suave certo e você vai apagar nas áreas que você acha que não não seja necessário o fogo certo então vou apagar aqui vou deixar do jeito que tá aqui essa parte aqui aqui embaixo pode dar uma parada certo é então depois disso vamos abrir um outro imagem já para que tem um nome aqui vou abrir outra imagem certo deixa eu ver vou abrir essa imagem aqui vou desagrupar ela certo se a imagem agrupa agrupada aqui no caso é porque eu a preferência desse aqui tá resetada mas se vir agrupado você puxa a abazinha aqui para baixo ou para cima para o lado tanto faz né para desagrupar usar move to e arrasta lá a imagem para dentro do documento certo sempre lembrando de mudar o modo de mesclagem normal para light certo e redimensionar se a imagem estiver muito grande pressionando ctrl t do teclado certo e redimensiona segurando shift alt pelas diagonais certo pessoal não esqueçam disso eu vou posicionar agora minha segunda imagem deixa eu diminuir um pouquinho aqui vamos ver se fica melhor aqui no n é no n ficou interessante aqui certo é agora vamos abrir outra imagem já vou fazer direto é sempre o mesmo procedimento para que a aula não fique muito extensa certo então vamos lá vou abrir outra imagem vou fazendo passo a passo você vai vai olhando vai vendo como é feito certo se você não quiser que as camadas venha usar agrupadas uma na outra você vai em edit e vai lá em preferências certo que é editar preferências certo vai no geral aqui na aba de geral deixa eu só dar uma procurada em interface você vai em que é interface interface na aba interface vai procurar por open document é estar esse tab certo que é abrir os documentos em abas certo então você desmarca ela e dá ok pronto toda a imagem vai abrir solta já não precisa ficar puxando ela e para desagrupar é move to vou arrastar aqui certo vou fechar mudo o modo de mesclagem lighting vou redimensionar certo certo bem eu vou dar uma avançada na videoaula né para a parte já que vai ser diferente né depois que a gente terminar de colocar as imagens de fogo sobre o texto né eu vou finalizar então vou adiantar a videoaula para não ficar extenso bem galera depois que você termina né que você coloca todas as imagens sobre depois que você posiciona certo vamos partir para o próximo passo que é da impressão que o fogo derreteu a letra certo que aquelas que você aquele efeitozinho que você deve ter reparado com como eu mostrei no início da aula certo mas antes é vocês viram que um fundo tá meio diferente estão as brasas no fundo eu esqueci né de fazer isso é uma imagem que eu peguei no google também é então não se preocupe todas as imagens do de fogo aí que utilizei nessa videoaula eu vou botar para download aí no grupo certo mas eu vou abrir essa imagem ela tá até com tamanho bem bem alto certo uma resolução bem alta tanto é que a imagem está com 67 68 megas né vou arrastar ela para cá abrir a imagem move to arraste ela para dentro do documento vou arrastar a camada dela aqui para o final certo para ficar embaixo certo ficar por baixo de todas as camadas a não ser do seu foreign ground ela vai fazer fazer não ela vai ser agora o seu foreign ground ou seu background desculpe que é o seu plano de fundo certo então vou redimensionar ctrl t vou redimensionar a imagem para um tamanho que eu acho que vai ficar legal certo então isso vai depender aí de você certo então não importa o tamanho não precisa ser o mesmo tamanho que eu vou aplicar aqui não precisa ficar do mesmo jeito vou pressionar enter ele vai dar uma transformada da imagem que vai redimensionar pronto eu vou deixar assim que eu acho que ficou bem interessante certo então vamos passar agora para o próximo passo que é derreter aí né vamos dizer assim derreter a imagem né derreter a fonte então você vai fazer primeiro o seguinte você vai clicar com o botão direito do mouse aqui sobre o nome da fonte que é burn no caso e vai rasterizar certo essa camada clique com o botão direito certo é rasterizar camada certo depois de rasterizar você vai em filtro que é filtro e liquefy certo que é a ferramenta lá de dissolver né a ferramenta aí do emagrece engorda certo você usa ela é como se fosse a smooth tool certo que é a ferramenta de borrar certo você vai utilizar a primeira ferramenta certo aqui você utiliza o tamanho que você utiliza o tamanho que você quiser e vai arrastar ela assim ó com a ferramenta a fonte certo proporcionando vamos dizer assim fazendo com que fique um efeito certo sempre pra dentro certo da imagem parecendo com que ela esteja se derretendo realmente você pode arrastar assim como se fosse um pouco pra cima certo aqui nessas áreas aqui de dentro que eu vou fazer bem eu não sei qual o nome que vocês vão utilizar certo claro que sempre que você quiser fazer esse efeito não é que você sempre vai ter que utilizar a palavra burn não certo certo é claro que isso é claro que isso é meio óbvio mas talvez alguém pergunte isso mas não precisa pode ser qualquer nome certo isso aí vai depender de vocês então vou fazendo aqui ó arrastar aqui se bem que pra cima não tem muito sentido vou fazer isso pra cima né mas fica legal também pra cima então vou derretendo aqui quando eu der ok vocês vão ver que o efeito realmente fica muito interessante certo é então já estou bem concluindo aqui deixa eu dar só uma pronto eu acho que ficou legal vou dar ok pra finalizar aí a parte do liquify pronto você vê que já muda todo o aspecto aí da 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 imagem certo do da fonte no caso né você vê que já dá a impressão realmente que a fonte o nome derreteu certo não precisa nem você exagerar né demais basta alguns em alguns cantos você já vê o efeito certo final bem é depois desse procedimento você já tem concluído o efeito certo eu vou dar só uma finalizada que eu vou só dar só digitar mesmo que eu não vou diminuir aqui vou só digitar mesmo o nome da do grupo certo vou tirar aqui tudo que eu fiz aqui de ajuste e vou criar certo o nome aqui agora vou botar nova photoshop certo agora vou aplicar aqui aquele mesmo assim bem que eu acho que deve estar aqui aplicar aquele aquele estilo certo deixa eu só dar uma olhadazinha aqui é não fica legal tentei que aquele fogo ele ficasse por cima mas não fica interessante deixa eu organizar aqui certo criei o nome aí só do do grupo nova photoshop certo burn é bem é um procedimento muito rápido assim você parece que dá um certo trabalho mas não dá questão de prática então eu espero que vocês tenham é gostado certo da vídeo aula quase não sai agora e é isso aguardem uma próxima vídeo aula e até a próxima valeu